As receitas que você pode enviar de forma digital são as receitas brancas, comuns, e as receitas que são duplas, tarjadas, para medicamento tarjado com retenção de receita. Então, aquelas receitas brancas, comuns, que é uma via só, você pode enviar de forma digital, e as receitas que são de medicamentos tarjados com retenção de receita, você também pode enviar de forma digital. Aqueles medicamentos antidepressivos, por exemplo, antibióticos, então são receitas daquelas duplas de medicamentos tarja vermelha com retenção de receita. As receitas azul, de bloco numerado, essas você não consegue enviar de forma digital, mas existem maneiras de você fazer o atendimento à distância, e se você precisa que o paciente utilize um medicamento desse tipo, que a receita é controlada, azul ou amarela, por exemplo, você pode estar fazendo o envio dessa receita posteriormente ao paciente, ou combinando com ele a retirada.